Sim, o que me passa uma DR assim, todo mundo ia até gostar, né? A gente passa a gostar, né? Porque sai daquele movimento de ataque e defesa e vítima também, ai tu entender que tu não precisa ser vítima pra poder informar outra pessoa, né? Isso foi um grande ganho também passou muito pela comunicação não violenta como informar a pessoa que tu não tá feliz com algo, né? E isso foi incrível, porque a gente pensa, ah, eu não gostei disso, já, boah, que nem um cachorro brabo, assim, informando a pessoa. E a pessoa já leva pro lado pessoal, se ofende e aí começa a bater boca, aí não se olha. Calma! Tô falando isso porque eu não estou gostando dessa atitude, então vamos conversar. Nossa, facilita muito a vida, todos os relacionamentos. Foi isso um dos motivos, né? Que me ajudou muito na conversa com a minha mãe na questão da cura, né? Curando a relação. Foi, não foi numa figura de vítima lá, um filho vítima. Foi um adulto informando e querendo conversar. Aí foi outra diferença. Outra diferença. É inexplicável o tamanho de diferença que foi. Inexplicável, né? É incrível a mudança da energia que acontece nos encontros, quando são realmente assim, a partir desse lugar, né? De interesse verdadeiro pelo outro, também, né? E também de interesse verdadeiro por si, né? Quer dizer, é o amor nos dois sentidos, assim, né? Você ama e se... Numa conversa como essa, ambos se sentem incluídos e amados. Então, não tem motivo. E é tão bom, né? Poder finalmente se mostrar, ser visto, né? Amém.